Duas pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida em um acidente de trânsito na rodovia BR-282 em Campos Novos, no meio-oeste catarinense. O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira, 8 de maio, na altura do quilômetro 322 da rodovia. No local, ocorreu uma violenta colisão frontal entre um caminhão Ford Cargo, com placas de Itajaí-Santa Catarina, e uma carreta Escânia, com placas de Fraiburgo, também Santa Catarina. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, as vítimas são o motorista e o passageiro da carreta Escânia. O condutor tinha 50 anos e o caroneiro, 40 anos. O caminhão Ford Cargo era conduzido por um homem de 41 anos. O caminhoneiro sofreu ferimentos gravíssimos e foi levado ao hospital. A pista ficou totalmente interrompida até por volta das 15 horas e 30 minutos, quando foi liberada para o trânsito. As causas do acidente estão sendo apuradas pela polícia. As causas do acidente estão sendo apuradas pela polícia.